Música Boa noite, nós estamos entrando no ar para informar os últimos resultados do coronavírus na região de Euclides da Cunha. Vamos lá. Euclides da Cunha tem 13 casos positivos, aumentou nas últimas horas mais 3 casos. 7 pessoas curadas e 1 óbito. Município de Banzaê, 15 casos positivos, 11 pessoas curadas e nenhum óbito. Município de Kijing, 12 casos positivos e lá tem toque de recolher até o dia 22, das 19h às 22h. Município de Araci, teve aí mais 5 casos positivos nas últimas horas. Araci tem um total de 69 casos positivos. 15 pessoas foram curadas e 2 óbitos. Município de Nordestina, aumentou 15 casos nas últimas horas. Nordestina tem 43 casos positivos. 8 pessoas curadas e 7 pessoas estão aí como suspeitas. Ribeira do Pombal, Ribeira do Pombal aumentou para 48 casos positivos. Não tem nenhum óbito. Município de Monte Santo, aumentou 4 casos nas últimas horas. Monte Santo tem atualmente 37 casos positivos. 16 suspeitos. 2 pessoas foram curadas e 2 óbitos. Cânsanção tem 42 casos positivos. 15 pessoas curadas e 2 pessoas morreram. Cícero Dantas, 13 casos positivos. Município de Canudos, 12 casos positivos e nenhum óbito. Município de Serrinha, 197 casos positivos. 114 curadas e 2 óbitos. Serrinha aumentou bastante porque Serrinha está ali, vizinho ao município de Feira de Santana. Está aí com a transmissão comunitária. Por esse motivo, Serrinha está com 197 casos positivos. Município de Santa Luz, aumentou mais 11 casos. Está aí com 36 casos positivos. 16 pessoas foram curadas e 2 pessoas morreram. Conceição do Coité, aumentou mais 4 casos. Nas últimas horas, Conceição do Coité tem 95 casos positivos. 32 pessoas curadas e 19 casos suspeitos. E o município de Tucano tem 13 casos positivos. 8 pessoas curadas e 1 pessoa morreu. Aqui em Neoclise da Cunha, a Prefeitura Municipal comprou as máscaras. Foi investido aí R$ 419.400. Inclusive, essas máscaras foram compradas no município de Catulé do Rocha, no estado da Paraíba. A população de Euclise da Cunha está questionando por que o gestor municipal não investiu esse dinheiro no município. E foi comprar lá na Paraíba. Outro fato que a gente quer registrar é por que a Prefeitura de Euclise da Cunha não colocou até hoje as barreiras sanitárias. Nós temos tanto questionado essa problemática das barreiras sanitárias que em todos os municípios da região colocaram há mais de dois meses. E o prefeito municipal de Euclise da Cunha ainda insiste em colocar essas barreiras. Segundo uma entrevista que ele deu em uma das emissoras de rádio do município, da cidade de Euclise da Cunha, é que tem mais de 30 locais de entradas no município. Entretanto, nós registramos, fomos até atrás das principais entradas, como no Dengo, onde entram as pessoas que vêm de Quijing e de Monte Santo. Também registramos a entrada que fica próximo ao Teobasto, pela BR-116 do município de Canudos, de Macurulé, de Uauá. E uma outra entrada que é no Bar do Ponto, pessoas que vêm pela BR-116 da região de Tucano, também do município de Quijing. Está aí esse registro das questões, das barreiras e das máscaras que foram compradas no estado da Paraíba pela prefeitura de Euclise da Cunha e não comprou, não investiu esse dinheiro aqui no município de Euclise da Cunha. É um questionamento dos comerciantes e da população de Euclise da Cunha. Custou R$ 419.400,00. Muito dinheiro. Nós vamos ficando por aqui. Antenor Júnior para Euclise Notícias. TV Euclides, oferecimento. Posto Santa Bárbara, frigorífico Rei da Carne, Cleminho Turismo, Realcopy Proteção Automotiva, Escala Modas, SEDIC, Centro Médico de Euclides da Cunha e Tofnet Fibra, internet de qualidade. Euclides da Cunha e Tofnet Fibra,